Aí com o Silvio Mendes, rapaz, eu, Silvio Mendes, Manel Bicês, ó, Silvio, eu vou contar duas, viu? Eu tava em São Paulo de noite, aí eles me chamam pra ir num bar. Sem problema, tinha acabado o jogo, tinha trabalhado, ia dormir mesmo, fui num bar. É que lá o cara me apresenta como Emílio Pinto do Batifacho. Pai Emílio de Batifacho. Rapaz, essas coisas no futebol não acontecem. E o cara, prazer, pai Emílio e tal, e eu não sabia de nada, prazer, pai Emílio e tal, eu sentei a tomar uma cervejinha, daqui a pouco veio uma menina conversar comigo, falou, pai Emílio, deixa eu conversar aqui com o senhor, mas minha amiga, hoje eu tô de folga, não tô fazendo nada, mas eu vim aqui a conversar comigo. E começou a conversar. Numa dessas conversas, ela me disse, eu tô preocupado com o meu namorado, ele tá me traindo há algum tempo e tal, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu perguntei pra ela, ele anda sempre com um amigo dele, que ele gosta muito? Ela disse, pai Emílio, anda sim. Eu disse, é, então vá procurar outra coisa. Eu digo, porque esse cara aí, ele gosta de outra coisa, esse amigo dele é o cara que tá namorando com ele. Bem que eu desconfiado, sacado e tal. E aí, parece que deu tão certo, que ela começou a publicizar e tal, e começou a fazer as coisas. Só que no final, me veio o dono do bar, né? O dono do bar conversar comigo. E aí, pai Emílio, pô, o movimento tá grande e tal, mas o dinheiro não tá entrando, rapaz. O que é que eu faço aqui? Eu disse pra ele, ó, pega umas folhas aí e tal, toma um banho e tal, tal, vai pra casa. Agora tem um cara aqui que tá ali metendo a mão, velho, tá ali roubando. Ele é, eu digo, é, eu não sei nem o nome dele, mas ele hoje não veio. Coincidentemente, o cara tinha faltado um cara na loja. Ele falou, é aquele, eu digo, rapaz, não sei se é esse, mas é o que não tá aqui agora. É esse cara que tá... Quer dizer, a gente começou a fazer pior que deu tudo certo. Foi na brincadeira, mas deu tudo certo. E no final das contas, foi o melhor, a gente não pagou nada. O pessoal bebeu à vontade a noite toda. Toma cerveja, toma tira gosto, tudo por conta da casa. Foi uma brincadeira de servimentos que terminou dando certo. Eu acho que bateu um espírito lá, falou, diga isso, diga isso, diga isso. Eu terminei acertando tudo. E todo, que na verdade é o seguinte, todo mundo já tinha lá as suas dúvidas na cabeça. Já tinha, né? Aí René Descartes diz isso, o ser humano precisa de alguém que o defenda dele mesmo. Então, qualquer coisa que você diga pra alimentar o seu pensamento, você fica satisfeito. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz, deu certo, na média. A galera se divertindo aí, o Carlos Spine, você sabe que a partir de então você vai ser chamado de pai em mídia aí pelos ouvintes até umas horas. Quando alguém entrar no ar agora, na Salvador Efésio, já sabe.